Fala galera, tudo todos na área? Aqui é o JuizubZero com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos estar aprendendo a como colocar efeitos aleatoriamente no seu projeto do ProShow Produce. Ela está fazendo isso, vamos precisar obviamente de imagens, lembrando que o ProShow Produce é um software que cria apresentações de slides profissionais ou profissional. Além da imagem é interessante termos aí um fundo para o projeto, um fundo para o projeto, logomarca da empresa, sua logomarca aí no canal do YouTube e interessante também que tenhamos som, um arquivo de som, tá? Eu tenho aqui. Então vamos iniciar o ProShow Produce. Você está fazendo isso, o ideal é clicar aqui em cima em Boot, beleza? Deixe aqui essa opção marcada para que vocês possam estar visualizando aí os seus efeitos. Agora dá um clique aqui em cima na aba Wizard. Essas opções aqui nós vamos estar aprendendo mais para frente, ok? Então vamos deixar essa primeira marcada, vamos dar um clique em continue. Aqui é onde está o segredo dos efeitos aleatórios. Se você clicar em qualquer uma dessas aqui embaixo e deixar, dá um clique em continue, todos os efeitos vão ser o mesmo, vai ser esse aqui, ok? Então deixe nesse aqui em cima marcado, ou seja, how effect, todos os efeitos, tá ok? Então vamos dar um clique em continue. Agora você vai estar adicionando as suas imagens, eu tenho 10 imagens aqui, vou selecionar todas, vou dar um abrir. Agora eu já vou adicionar as músicas, ou a música, já está aqui também, vou dar um abrir. A minha imagem é o seguinte, ok? Vai selecionar as imagens que você gostaria aí do projeto, tá? As imagens que você deseja. No caso de selecionar a primeira, segurando shift, vou até a última, e vou dar um continue e mais um prévio. Pode demorar um pouquinho, de acordo com a quantidade de imagem que você tem aí no seu computador, ou a quantidade de imagem que você tem no seu projeto. Áudio também, lembrando que você pode colocar a quantidade, aí já vai te dar uma prévio, tá? Feito isso, vou dar um aplique. Pronto. Veja que ele já me deu efeitos aleatórios, tá vendo? Interessante. Me deu efeitos aleatórios. O interessante agora, é colocar aqui, ó, vir nessa aba ProShow Producer, vem o Ortec, que é a logomarca, lembra que eu falei no início do vídeo? A logomarca. Vamos dar um clique aqui em Browse. Tá? Então, vamos lá na área de trabalho, mais uma vez. Pegar a logomarca, que é interessante, fica bem mais realista o projeto em si. Então, pode diminuir o tamanho dele. Eu gosto que ele fica bem no cantinho. Futuramente, eu vou estar explicando aqui, essa aba aqui. Não esquenta a cabeça só com a aba preta aí não, tá? O do fundo. Opacidade, eu vou colocar... Não vem 100%, já tá bom. Tá? E aqui em Background, fundo no caso, tá? Vem em Mais, se você tiver a imagem interessante de colocar, pra ficar bem profissional. Dá um clique aqui, seleciona a imagem, tá? Botão imagem está marcado. Agora eu vou em Browser. Agora eu vou em Imagem Finder. Trabalho. E eu vou em Fundo, que é onde está localizado a minha imagem. Se a sua imagem for pequenininha, ela vai ficar, tá vendo aqui em cima? Ela tá dando uma margem preta. Então, não ficou bacana, não ficou profissional. Então, vem em Escala aqui embaixo. Tá em inglês, mas isso é bem fácil de você identificar. Escala. E coloque o Field Framework, tá? Dá um clique nessa aba. Ok. Dá mais um clique. Vamos dar um play aqui. Agora o interessante é que fazemos o seguinte. Dá um clique na aba Boot. Tá? Se você observar aqui embaixo, não está bem sincronizado, tá ok? O som com as imagens, ok? Provavelmente o som vai terminar primeiro e vai continuar passando as imagens. Não é interessante pra gente, já que estamos inicializando o projeto profissional do ProShow Production. Então, vamos dar um clique aqui nessa aba Sync Music, tá? Veja se está marcado essa opção aqui embaixo. Esse botãozinho aqui, ajustar a transição a timer. Se estiver, você vai dar um sim. Prontinho. Agora já sincronizamos. Se você colocar um background, essa última imagem vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não gosto que ela fique aparecendo. Eu gosto de retirar ela. Pronto. No seu projeto, um efeito que você não gostou, que está repetido, como esse primeiro aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Vai dar dois cliques sobre ele. Vai esperar abrir. Então, você pode estar selecionando outro. Lembrando que aqui em cima você vai ter uma prévia. Deixa eu selecionar aqui. Como eu tenho muitos aqui. Lembrando, mais uma vez, no canto superior esquerdo você vai ter uma prévia. Vai dar um clique. Pronto. Já mudou. Tá vendo? Com o projeto também é a mesma coisa. Você vai dar dois cliques. Aqui só um instante. Pronto. Aqui tem o meu style. Então, eu vou estar substituindo ele por outro. Ele já vai me dar uma prévia, tá? Não se preocupe. Ela pode demorar a aparecer, mas vai aparecer. Veja bem. Todos que eu colocar aqui, ó. Vai me dar uma prévia. Algum sem título, dependendo aí do seu projeto. E se, por exemplo, tem. Colocar um outro qualquer aqui. Esse é feio. Esse é legal. Eu vou dar um aplique style. Ele vai pedir para confirmar e vai identificar automaticamente a imagem. Eu vou dar um ok. Pode demorar um pouquinho também, dependendo mais uma vez da quantidade de efeitos. Pronto. Já selecionou. A logomarca você pode estar mudando a qualquer momento do projeto. Basta vir em show. Logo depois, volta. Tá? Você pode estar mudando a posição dela. Eu vou... Ela está um pouco desconfigurada aqui. Pronto. Ok. Lembrando que a logomarca vai automaticamente para todas as suas imagens do ProShow Producem, tá? Feito isso, você já pode estar publicando o seu vídeo ou na internet ou em arquivo de vídeo, dando clique no botão Publite. Logo depois, em vídeo. Seleciona o tamanho. Eu gosto de 1080, tá? 1080. Full HD. E dou um clique em criar. Ao clicar no botão Criar, ele vai pedir para você selecionar uma pasta. Pode selecionar. E aqui, renomear, caso queira. Ok? Então, é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse mesmo aí. Se você gostou, dá o like, caso queira. Ajuda a equipe aí. E pode se inscrever no canal a qualquer momento. Muito obrigado pela atenção. E fui! Tchau!